O Livro de Ruth, capítulo 1º, quantos encontraram e podem dizer amém? Do versículo 1º ao versículo 6, o texto nos diz o seguinte, Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moab, com sua mulher e seus dois filhos, este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malon e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá, vieram a terra de Moab, e ficaram ali, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, Era o nome de uma, Orfa, e o nome de outra, Ruth, e ficaram ali quase dez anos, morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido, Então se dispôs ela, com as suas noras, e voltou da terra de Moab, porquanto nesta, ou seja, ainda na terra de Moab, porquanto nesta, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, e tem uma versão dos irmãos aí, que é a que eu gosto de usar, que diz, porquanto nesta, ouviu que o Senhor visitara o seu povo, dando-lhe pão, ouviu que o Senhor visitara o seu povo, dando-lhe pão, Amém meus irmãos? Podês assentar, por favor? Meus queridos e amados irmãos, O livro de Ruth, está num bloco de livros do Antigo Testamento, que nós chamamos de livros históricos, O Antigo Testamento é dividido em quatro grandes blocos de livros, O Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, e os livros proféticos, Quando nós estudamos o Pentateuco, nós aprendemos que o Pentateuco nos apresenta um Deus, que sempre vem ao encontro do seu povo, Quando estudamos os livros poéticos, nós aprendemos que os livros poéticos, nos ensinam princípios divinos, princípios de vida prática, princípios divinos de vida prática, para uma vida bem sucedida, Quando estudamos os livros proféticos, nós aprendemos que nos livros proféticos, Há um brado de Deus contra o pecado, Mas há também, cada um dos profetas, Aponta para a restauração que Deus pode promover, Para o resgate que Deus promove, em relação ao seu povo, Quando estudamos os livros históricos, Que é onde está o livro de Ruth, Nós aprendemos que nos livros históricos, Nós temos um Deus que preserva o seu povo, Afim de cumprir as suas promessas, Nos livros históricos, Deus está presente com Israel, Preservando a nação, Por mais que a nação é afrontada, Por mais que tentem derrotar a nação de Israel, Nos livros históricos, Deus está presente, preservando o seu povo, O livro de Ruth, Se não for a ação de Deus, Seria, na minha opinião, um dos livros mais trágicos da Bíblia, Sem dúvida nenhuma, mesmo diante da ação de Deus, Pastor Milton Moura, No livro de Ruth, ocorre uma tragédia familiar, A Bíblia nos diz que Elimelec saiu de Moabe, Saiu de Belém, De Efrata, Porque havia fome naquela terra, E ele foi habitar em Moabe, Ele deixou a sua terra, Deixou a sua origem, Pegou a sua família, E atravessou o deserto, Por cerca de 95 quilômetros, Para habitar na terra de Moabe, A atitude de Elimelec, Foi uma atitude, Extremamente irresponsável, Porém, Quando nós olhamos para esta família, Em torno da qual, A trama do livro de Ruth, Acontece, Nós percebemos que esta família, Mesmo habitando em Moabe, Mesmo habitando em Belém, Mesmo habitando em Efrata, O termo Belém, Em hebraico, Significa a casa do pão, Efrata, Vem de Efratar, Que significa, Terra frutífera, Mesmo habitando na casa do pão, Na terra frutífera, Esta família, Nos dá indicações de problemas, O nome Elimelec, Significa, Meu Deus é rei, O nome de Noemi, Significa amável, Agradável, Encantadora, E eles se unem, Não há como entender, Tendo em vista, Que quando nascia um filho, Na família hebraica, O nome geralmente, Falava, Sobre uma, Falava de uma bênção de Deus, Sobre a vida daquele filho, Ou de uma circunstância, Que envolvia o seu nascimento, Mas esta família, Que o nome do pai, Significa, Meu Deus é rei, Que o nome da mãe, Significa amável, Agradável, Encantadora, Tem dois filhos, E coloca o nome dos filhos, De Malon, E Quilion, Ambos significam, Fraco, Triste, Doentio, Como uma família, Que habita na casa do pão, Que é originária, Da terra frutífera, Que o nome do pai, Significa, Meu Deus é rei, E da mãe, Amável, Agradável, Encantadora, Tem filhos, E coloca o nome dos filhos, De fraco, Doentio, E triste, E eu aprendo então, Que mesmo habitando, No lugar certo, Mesmo habitando, No lugar, Onde Deus nos fez nascer, Crescer, E prosperar, É possível, Ter problemas, É possível, Ter dificuldades, Inexplicáveis, Mas esta família, Sai, Viaja, Como eu disse, Cerca de 95 quilômetros, Cruzando o deserto, Fica na terra de Moab, O nome Moab, Significa terra dos desejos, Ou desejo, Ele sai da casa do pão, Sai da terra frutífera, E vão para a terra dos desejos, Ficam lá, Quase dez anos, E a Bíblia diz, Que morreu Elimeleque, Morreu Malon, Morreu Quilion, E Noemi ficou só, Somente Noemi, Rute, E Ofa, As suas duas noras, As mulheres viúvas, Naquele tempo, Estavam desprezadas, Se não tivessem, Filhos, Que pudessem cuidar, A terra delas, Porém, Um dia, Noemi, Ouviu dizer, Que Deus havia visitado, Belém de novo, Um dia, Noemi, Lá na sua terra, Ouviu dizer, Que Deus havia visitado, O seu povo, E que Deus, Estava dando pão, Novamente, Para o seu povo, E é sobre isso, Que eu quero meditar, Com os irmãos, Nesta noite, Valorizando, A visitação, De Deus, Valorizando, A visitação, De Deus, Aleluia, Noemi, Está na terra, Dos desejos, Ainda, Noemi, Ainda, Ainda, Está em Moab, Mas ela ouviu dizer, Quem sabe, Através de um viajante, Através de um mensageiro, E me chama a atenção, Que se fosse nos nossos dias, Talvez, Noemi, Faria uma chamada, Pelo WhatsApp, Ao vivo, Para alguém, Lá em Belém, E diria, Me mostre, O que Deus está fazendo, Me mostre, O que está acontecendo, Me mostre, O resultado, Da visitação, De Deus, Novamente, Em Belém, Talvez, Ela chamaria, Pelo Facebook, E diria, Deixe-me ver, O que está acontecendo, Ela não sabia, Ela só ouviu dizer, Deus visitou o seu povo, E quando ela ouve dizer, Que Deus visitou o seu povo, Eu tenho certeza, Que ela se apronta, E diz para suas noras, Eu vou voltar, Para minha terra, Porque quando Deus visita, Alguma coisa acontece, Quando Deus visita o seu povo, Mas Noemi, Tem quase dez anos, Que você saiu, E a fome, Estava assolando aquela terra, Ela disse, É, Mas Deus visitou, Deus visitou, Quantos já sentiram, A visitação de Deus, Nesta noite, Quantos já sentiram, Que Deus resolveu, Nos visitar de novo, Este é o culto, Em que Deus resolve, Nos visitar novamente, Aleluia, Aleluia, Quando eu olho, Quando eu olho, Para a palavra de Deus, Eu encontro, Algumas situações, Que Deus visitou, A terra, E a visitação, De Deus, Foi desprezada, A visitação, De Deus, Não foi valorizada, A primeira situação, Que eu quero, Citar aos irmãos, Que Deus visitou, A terra, E a visitação, De Deus, Foi desprezada, Foi no Éden, Todos os dias, Deus estava lá, A Bíblia, Diz que a viração, Do dia, Deus aparecia no Éden, Pastor Neemias, Para visitar, Para visitar o homem, Para visitar a mulher, Porque Deus, Tem prazer em nos visitar, Deus tem prazer, Em estar conosco, Mas um belo dia, Deus chegou, E eles não estavam lá, Penso eu, Permitam-me, Pensar assim, Penso eu, Que havia um lugar marcado, Com Adão e Eva, Penso eu, Que havia um lugar exato, Havia a hora marcada, Aleluia, Eu tenho certeza, Que você vem aqui, Às segundas-feiras, Porque sabe, Que Deus vai visitar, Sabe que Deus vai visitar, O seu povo, Aleluia, Eu sei, Que onde a igreja, Se reúne, Onde o povo de Deus, Se reúne, Deus sempre está visitando, Mas um dia, Deus chegou, Adão e Eva, Não estavam lá, E a Bíblia diz, Que Deus, Pratou no jardim, Adão, Onde estás? Na verdade, Deus sabe, Onde Adão estava, Mas o que Deus queria, Que Adão respondesse, Era o seguinte, O que você fez, Com Adão, Que eu criei em você, O que você fez, Com a humanidade, Que eu coloquei em você, Adão e Eva, Desprezaram, A visitação de Deus, Por causa do pecado, Eles se afastaram, De Deus, Por causa do pecado, Não foi Deus, Que se afastou deles, Porque Deus, Estava ali, Foram eles, Que se afastaram, De Deus, Isaías, Parece que, Entendendo isso, Parece não, Entendendo isso, Isaías diz, Os vossos pecados, Fazem separação, Entre vós, E o vosso Deus, Isaías não diz, Os vossos pecados, Fazem separação, Entre o vosso Deus, E vós, Porque Deus, Não se afasta, É sempre o pecador, Que tenta fugir, É sempre o pecador, Que despreza, É sempre o pecador, Que se afasta, E Deus está à procura, Deus está sempre, Visitando, O seu povo, Querendo o seu povo, De volta, A visitação de Deus, Foi desprezada, No Éden, Porque eles se afastaram, Outra situação, Que Deus visitou a terra, E a visitação de Deus, Foi desprezada, Foi na casa de Elim, Deus resolveu, Visitar o seu povo, Visitar a terra, E se Deus vai visitar a terra, Onde mais Ele pode ir, Sinto no meio do seu povo, E Deus, Penso eu, Que Deus diz, Humanizando, Para a gente entender isto, Deus diz, Eu vou visitar a terra, Eu vou em Israel, E eu vou na casa de Elim, Deus esteve dentro, Da casa de Elim, Elim não sentiu, Não percebeu, A visitação de Deus, Nós sabemos muito bem, Que o texto diz, Que depois que Samuel, Foi a terceira vez a ele, Ele entendeu, Que Deus estava chamando Samuel, A Bíblia não diz, Que ele ouviu, A Bíblia diz, Que ele entendeu, Que Deus estava chamando, Aleluia, Aleluia, Mesmo não sendo crente, Mesmo sem compreender direito, Algumas pessoas, Quando estão entre nós, Até entendem, Que é um movimento diferente, É um arrepio, Que dá no corpo, É o coração, Que bate mais forte, É uma alegria, Que invade a alma, Mas melhor do que entender, Que Deus está falando, É ouvir a voz, Do Deus que fala, Melhor que perceber, Que Deus falou com alguém, É sentir, Que Deus está falando com a gente, Ah, Meus queridos irmãos, A visitação de Deus, Foi desprezada por ele, Por causa da indiferença, A visitação de Deus, Foi desprezada por ele, Aliás, Por causa da insensibilidade, Insensível, Ele estava, Se Deus visitou o Éden, A visitação não foi desprezada, Por causa do afastamento, Se Deus visitou a casa de ele, E ele não percebeu, Por causa da insensibilidade, Deus visitou também, Cafarnaum, Deus encarnado, Jesus, Escolheu habitar em Cafarnaum, Jesus escolheu morar em Cafarnaum, Eu digo que, Quantos de nós não pagaríamos, Para ter Jesus morando perto, A mídia, Se afluiria, Se afluiria, Para Cafarnaum, O comércio de Cafarnaum, Seria aquecido, Por causa das pessoas, Que iam para lá, Jesus escolheu, Morar em Cafarnaum, Mas Cafarnaum, Foi indiferente, O lugar que Jesus, Fez mais milagres, E o lugar que menos valorizaram, Jesus amaldiçoou Cafarnaum, Ai de ti Cafarnaum, Porque se Sodoma e Gomorra, Fossem feitos os milagres, Que se realizaram em ti, Há muitos se tinham arrependido, Sabe qual foi o pecado de Cafarnaum, Eu fico imaginando meus queridos, Fico imaginando, Jesus fazendo um milagre, Assim na esquina, E de repente um turista passando, E pergunta para o morador de Cafarnaum, O que está acontecendo? E ele responde, Não, não, não é nada, É só Jesus fazendo mais um milagre, Não é nada, É só Jesus fazendo mais um milagre, Nós precisamos ter cuidado, Para a igreja, Não virar programa social, Nos acostumar com culto, Nos acostumar com pregar, Com ministrar, É preciso, Sentir a presença, É preciso, Ter sensibilidade, Nós não podemos nos acostumar, Isto aqui, Não é uma reunião social, É uma reunião de adoração, Onde o santo, Manifesta a sua glória, Quantos tem coragem nesta noite, De levantar a mão e dizer, Eu não vou me acostumar com a igreja, Eu não vou me acostumar com o culto, Eu quero sentir a presença de Deus, Todo dia, Cafarnaum não valorizou, Indiferentes, Se Cafarnaum foi indiferente, A visitação de Deus foi rejeitada, Também em Laodiceia, Pensa na igreja de Laodiceia, Igreja que tem nome de igreja, Igreja de Jesus, Mas na igreja de Laodiceia, Que é a igreja de Jesus, Ele fala que ela é a igreja dele, Jesus está do lado de fora, Ele tem que bater na porta, Para entrar, A gente usa muito o texto de Apocalipse, Dizem que estão a porta e batem, Se alguém ouvir a minha voz, Entrarei em sua casa, Se arei com ele e ele comigo, A gente usa como um texto evangelístico, Mas a verdade hermenêutica, É que ali, João está escrevendo para a igreja, João está escrevendo para a crente, E é uma igreja que Jesus está do lado de fora, Tem que pedir para entrar, Tem que bater na porta, Ela é de Jesus, E ele não pode estar dentro dela, Ele tem que bater na porta, Pedindo para entrar, E pode ser, Que não ouçam a sua voz, Porque ele diz, Se alguém ouvir a minha voz, E pode ser a segunda possibilidade, Que alguém ouça a voz, E não abra a porta, Aleluia, Mas eu quero crer nesta noite, Que não precisou nem Jesus bater, A igreja em Betim, É dele, Quando a gente chegou, Ele já estava aqui, Ele chegou com a gente, Aleluia, Ele entrou, Ele entrou, Ele entrou, Ele entrou, E ele pode ficar à vontade, Pode ou não pode, Pode ou não pode, A casa é dele, 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 Diga nesta noite para ele, Fique à vontade, Fique à vontade, A casa é tua, Tudo aqui é teu, Tudo é para a glória do teu nome, Tudo é para te adorar, Tudo é para que o teu nome, Seja glorificado, Aleluia, Oh que Deus tenha misericórdia de nós, Que Deus tenha misericórdia de nós, Que nós não desvalorizemos, A visitação de Deus, Pelo afastamento, Que nós não nos afastemos, Já aconteceu algumas vezes na minha casa, O pastor Moisés nos visitou, Juntamente com a irmã Esther, Talvez há uns dois ou três anos atrás, Quando a minha esposa estava, No tratamento de quimioterapia, Na verdade quatro anos atrás, E eu lembro do dia que o pastor chegou, Meus filhos o receberam, Disseram, Papai é o pastor Moisés, A visita é para o senhor, Embora a visita fosse para a família, Mas os meninos saíram da sala, E nós ficamos conversando, Porque na cabeça dos meninos, A visita não era para eles, A visita era para mim, Primeiro para a minha esposa, E também para mim, Meus irmãos, A gente tem que ter cuidado, Porque Jesus pode chegar no ambiente, E a gente, E a gente se comportar, Como se a visita fosse para o outro, Como se a visita não fosse para a gente também, Aí a gente vai cada um para o seu canto, E diz, É bom saber, É só que Jesus está presente, É bom saber que Jesus está presente, É bom saber como foi bom, O dia que o pastor Moisés, Irmã está nos visitando, Mas melhor, Do que saber que Jesus está presente, É a gente parar para conversar com Ele, É fazer igual Maria, Jesus chegou na casa, A casa já tem que estar pronta, O negócio de Marta, É que queria arrumar a casa, Enquanto Jesus estava lá, Arrume a casa, Antes de Jesus chegar, Porque na hora que Ele chegar, Você vai debruxar aos seus pés, Tem gente que quer arrumar a casa, Depois que Jesus chega, Não, Ele tem que chegar e achar a casa pronta, Ele tem que chegar, E achar a casa pronta, Porque a gente faz como Maria, A casa já está pronta, Agora eu não vou me reclinar aos seus pés, Eu vou ouvir o que Ele tem para falar, Jesus chegou e já achou a casa pronta nesta noite, Ele já achou a casa pronta nesta noite, A gente não vem para arrumar a casa, A gente vem para glorificar, A casa já está arrumada, Quando sai de casa, Quando a gente se apronta, A gente só vem para adorar, A casa já está pronta, Aleluia, 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 Eu me lembrei que agora daquele hino, O hino antigo até que a gente canta, Fica Jesus, Já se faz tarde, Tem meu coração para pousar, Faz em mim morada, Eternamente, Oh, Aleluia, Diga Jesus, Fica, Fica Jesus, Fica Jesus, Urecandura, Mandala, Agachá, Oh, Aleluia, 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 Você pode fechar os seus olhos, Pode, Você pode fechar os seus olhos, Olhem para nós disso, Divino companheiro no caminho, Aleluia, Eu queria que você fechasse os seus olhos, E que você adorasse a Deus, Que você glorificasse a Deus, Nesta noite, Dizendo, Fica aqui Senhor, Fica aqui Senhor, Não saia, Não saia, Não saia, Não saia, Não saia, E, Você pode adorar, Você pode adorar, Pode, Você pode adorar, Pode adorar, Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Sinto dissipar de todas sombras Já tenho luz, a luz bendita do amor Você pode cantar dizendo Sim, já se faz tarde Diga pra ele e diga Tens meu coração para pousar Diga faz Jesus Faz em mim orar da permanente Fica Senhor, fica Senhor Meu Salvador Hoje eu ouvi pastor Nemir dizendo assim Nós ainda somos pentecostais Eu tenho dito, eu tenho pregado e ensinado Que nós precisamos pastor voltar a ser uma igreja simples Uma igreja simples Eu quando cheguei aqui hoje eu lembrei Aí depois o senhor comentou Daquele templo antigo Eu lembro que eu cheguei um dia às sete horas Porque o pastor Jander ia pregar Já não dava mais pra entrar Eu consegui passar E ficar em pé do lado do púlpito Porque o pastor Jander me chamou e disse Deixa o Anderson pra sair Irmãos E hoje Se a gente não tiver cuidado A gente vive uma igreja Que tem que fazer coisa mirabolante Tem que fazer coisa grande demais Pra ela sentir a presença de Jesus A gente tem que voltar A nossa origem A nossa origem O templo é lindo Insultuoso Mas a glória Ainda é a mesma Então dá pra adorar Dá pra sentir a presença de Deus O hino dessa época aí Esses hinos antigos Ainda dá pra adorar Ainda dá pra adorar Murecandora Murecandora Manda lá A sombra da noite Se aproxima E dela o tentador Vai chegar Ele pode até chegar Não 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 me deixe Só no caminho Te ajuda Ajuda-me Ajuda-me A o céu chegar Você pode erguer a tua mão e cantar Fica Senhor Já se faz tarde Tens, Senhor, tens meu coração para pousar, faz em mim morar, da permanente, fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Sabe porquê a gente precisa valorizar a visitação de Deus? Porque a visitação de Deus promove algumas coisas, quando Deus os visita, e Ele está visitando mais uma vez nesta noite, aleluia, quando Deus os visita, a visitação de Deus promove algumas coisas, a primeira coisa que o livro de Ruth me ensina que a visitação de Deus promove, é que a visitação de Deus motiva a uma atitude, motiva a uma atitude, ninguém que Deus visita, pode ficar do mesmo jeito, ninguém que Deus visita, continua tendo as mesmas atitudes, quando Noemi ouviu dizer assim, Deus visitou Belém, e tem pão de volta em Belém, ela diz, quer saber, eu é que não fico aqui, o texto bíblico que lemos diz, que ela se dispôs, então se dispôs, ela, ela está em Moab, está longe da sua terra, está na terra dos desejos, mas ela ouviu, Deus visitou Belém, então se dispôs, ela, é tempo da igreja se dispôs, é tempo da igreja se dispôs, porquê? Só porque Deus os visitou, só porque Deus os visitou, gente desmotivada, gente abatida, Jesus já nos visitou, Jesus já nos visitou, aleluia, Oh bendito seja o nome de Jesus, a visitação de Deus, motiva a uma atitude, então se dispôs, ela, eu não sei qual será a sua atitude, mas tenha atitudes dignas, de quem foi visitado por Deus, tenha atitude digna, de quem foi visitado pelo Senhor, tenha atitude digna, seja motivado, pela presença da visitação, pela glória da visitação, pelo poder da visitação, A visitação de Deus, motiva a uma atitude, em segundo lugar, a visitação de Deus, promove a fraternidade, todo mundo que é visitado por Deus, não quer ir sozinho, quem é visitado por Deus, não quer ir sozinho, quando Noemi percebe que Deus visitou, ela chama as suas mãos, eu penso, como que dizendo, vocês não conhecem a minha terra? vocês não conhecem o meu Deus? vocês não sabem da minha origem, mas tem uma coisa, Deus os visitou, vamos embora para lá, vamos, vamos embora para lá, vamos para onde Deus está visitando, é tempo de a gente convidar a gente, dizendo, vamos para onde Deus está visitando, vamos para onde Deus está visitando, pastor Neemias anunciou que, as pessoas que se converteram a Cristo, na última escola bíblica, na escola bíblica do ano passado, é tempo de a gente chegar para o vizinho, que não é crente, que não conhece o Deus da gente, que não conhece a origem da gente, e dizer, você não conhece, mas vai valer a pena, vai valer a pena, vamos voltar comigo, vamos embora comigo, porque lá é melhor do que aqui, Deus está visitando, promove a fraternidade, quando Deus visita, a gente não briga por causa de caro, quando Deus visita, a gente não puxa o tapete de ninguém, quando Deus visita, a gente não se alegra, aleluia, com a derrota de um irmão, não, a gente não se alegra, aleluia, quando eu cheguei e conversei com o pastor Moisés, e o coração dele entristecido, assim como o meu, por uma perda de um irmão querido, que aconteceu no dia de hoje, ah, meus irmãos, tem gente que quando vê alguém fracassar, se alegra, está vendo, é isso aí, eu sabia que não era crente, é tempo de nos entristecer, quando perdemos alguém, quando o diabo consegue uma vitória, para ceifar uma vida, é tempo de nos entristecermos, porque Deus está nos visitando, e a visitação de Deus promove, promove a fraternidade, a visitação de Deus promove o abraço, a visitação de Deus promove o afeto, a visitação de Deus promove o amor, a visitação de Deus promove o cuidado, ame mais, porque Deus te visitou, cuide mais, porque Deus te visitou, aleluia, em terceiro lugar, a visitação de Deus interrompe uma sucessão de tragédia, noemi estava lá e morava, marido morreu, morreram os filhos, eu imagino Noemi em um vento, e pensando, a próxima sou eu, porque pelo ciclo natural da vida é assim, os mais velhos vão pro ver, nem sempre isso acontece, mas este é o ciclo natural da vida, ela pensando, agora sou eu, eu acho engraçado que quando nós estamos vivendo momentos de tragédias, de dificuldades na nossa vida, a vida a gente vai de serviço, e aí de repente quando o celular toca, aí a gente vê, é uma chamada da esposa, estamos vivendo uma sucessão de tragédias, a gente pensa, ai meu Deus, será o que que é agora? não é assim? será o que que é agora? o que mais pode acontecer? quando a gente está vivendo momentos difíceis, a gente sempre espera uma sucessão de tragédias, sucessão de tragédias, eu me lembro, que no ano de dois mil, doze, nós vivemos um momento de muitas dificuldades, muitos prejuízos, Deus estava nos provando, eu falei para minha esposa um dia, ela sentou comigo e falou, o que que está acontecendo? você está sendo fiel a Deus? eu falei, estou, está sendo fiel a mim? estou, a gente fica tentando arrumar explicação, eu falei, minha filha, deixa eu te falar uma coisa, Deus está nos provando, porque nós estamos tendo prejuízo, eu comprei um carro para ela, e deu um dia, ela bateu o carro, aí ficou andando no meu, daí uns dias, eu bati o meu, aí tinha arrumado o dela, comecei a andar no dela, deu um dia, ela bateu o carro de novo, daí a pouco eu arrumei o carro dela, e saí, aí eu bati o carro dela de novo, eu falei, meu Deus, quase que a polícia prendeu a carteira, coisas assim, sem explicação, aí quando nós viramos 2012, para 2013, a gente sempre pensa, aquela virada de uma roda, voando, a coisa vai melhorar, aí quando foi em maio de 2013, quase no meio do ano, quando a gente está pensando, não, agora a coisa vai melhorar, a gente vai estabilizar, já diagnosticou a minha esposa com câncer de mama, quando nós viramos 2013 para 2014, eu orei, falei, Deus, o ano de 2012 foi difícil, 2013 foi muito pior que 2012, mas eu quero te agradecer, porque o Senhor ainda está conosco, o Senhor ainda está nos ajudando, o Senhor ainda está nos guardando, a Tua mão está sobre a nossa vida, aleluia, 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 mas quando Deus resolve nos visitar, a visitação de Deus, interrompe, uma sucessão de tragédia, aleluia, quem sabe era tragédia na Tua vida até hoje, mas Jesus está nos visitando, mais uma vez, creia, que nesta noite, Ele vai interromper, a sucessão de tragédia, a notícia ruim, que você estava esperando, ela não vai chegar, porque Deus a intervir, Jesus está chegando primeiro, interrompe a sucessão de tragédia, em quarto lugar, a visitação de Deus, cessa a vergonha, sabe o que eu descobri? quando Elimelec resolveu sair de Belém, de Efrat, a fome estava lá, mas você sabia que a fome não tinha chegado na casa dele? Ele teve medo, mas a fome não tinha chegado na casa dele ainda, eu te provo, capítulo 1, capítulo 1, no versículo 21, Noemi está se lamureando, dos problemas que aconteceram, e no versículo 20, ela diz, não me chame de Noemi, eu não sou mais amável, agradável, encantadora, não, não sou, me chame de Mara, porque Deus amargou a minha alma, aí ela disse assim, olha o versículo 21, de idosa, eu parti, o que que é alguém de idoso? É alguém que tem plenitude, e eu preguei muitas vezes, pastor, mas aqui é assunto, quando você conversava, as coisas que a gente prega, depois descobre que estava errado, eu preguei muitas vezes, que a fome chegou na casa dele, não chegou, a fome chegou na região, mas na casa dele, ainda tinha, o sustento do Deus de Israel, deixa eu te dizer uma coisa, a crise está atingindo o nosso país, mas a igreja está construindo, a igreja está comprando carreta de granito, os membros vão crescer, Jesus vai prosperar, Ele é o Deus que prospera, Israel no deserto, não saia, não saia do seu lugar, não parta de Belém, não parta de Efrata, não procure a terra dos desejos, não vá para Moab, porque Deus vai continuar, fazendo o sustento, chegar na tua casa, não tinha chegado a fome lá ainda, ele olhou, e diz, daqui a pouco chega na minha casa, antes que chegue, eu vou partir, falta de confiança, falta de confiança, mil que irão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, mas tu não serás atingido, tento sofrer, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, porque eu penso que eram as lecinhas que falavam, e Noemi estava envergonhada, nem saí de casa que via, mas Ruth falou, fica aí minha senhora, fica aí, a senhora está envergonhada, mas eu vou sair para buscar espigas, eu vou sair para rebuscar espigas, eu vou sair para colher espigas dos campos, e a Bíblia diz que por causualidade, ela entrou no campo que pertencia a Boaz, causualidade para Ruth, causualidade para Noemi, causualidade para Boaz, e causualidade para o escritor, mas para Deus, era uma direção, para acabar com a vergonha daquela casa, acabar com a vergonha daquela família, aleluia, aqui dá uma outra mensagem, só nisso aqui que eu vou te dizer, sabe o que significa o nome Boaz? Aquele que é forte, aquele que é poderoso, ela foi justamente, para o campo daquele que é forte, e daquele que é poderoso, não fique em casa envergonhado, levanta a sua cabeça, vai para os campos do Senhor, vai colher espigas, anime-te, anime-te, Boaz casou com o Ruth, Noemi foi remida, a família voltou até Raveres, cessou a vergonha, cessou a vergonha, eu imagino quando o Ruth voltou e falou, minha sogra, o rapaz se interessou por mim, quem é ele? O nome dele é Boaz, eu imagino que Noemi, tira a veste de luto, ah, meus irmãos, ela já tinha voltado, para a casa do pão, ela já tinha voltado, para a terra frutífera, e ainda estava de luto, mas ela diz, é Boaz, então eu vou tirar a veste de luto, porque Deus vai nos acudir, tire a veste de luto, tire a veste de pranto, porque Deus já nos trouxe de volta, Ele já nos hesitou de novo, estamos na terra do pão, na terra frutífera, a visitação de Deus, eu disse em primeiro lugar, que motiva uma atitude, em segundo lugar, eu disse que promove a fraternidade, em terceiro lugar, eu disse que cessa, ou interrompe a sucessão de tragédia, em quarto lugar, eu disse que cessa, a vergonha, em quinto lugar, e último, a visitação de Deus, produz, honra, honra, tem gente que briga tanto para ser honrado, procura os primeiros lugares, quer aparecer, faz um negocinho desse tamanho, como divulga, que é como se fosse o mais meravolante do mundo, sobe uma gilete, já quer fazer discurso, aí eu tenho que aparecer, eu tenho que ser honrado, quer ser honrado, desfrute da visitação de Deus, a visitação de Deus, produz honra, a visitação de Deus, produz honra, você não precisa fazer, deixe Deus fazer por você, você não precisa correr atrás, deixe Deus assoprar o seu nome, você não precisa pedir favores, honre quem te ajudou, mas ore, e Deus faz, Deus faz, o que Deus faz é melhor, o que Deus faz é perfeito, o que Deus faz honra, honra, quer ver como Noemi foi honrada, e aqui eu vou te provar, porque que eu acho que as vizinhas aqui falavam da vergonha dela, capítulo 4, o último capítulo, os últimos versículos, versículos 17, versículos 16 e 17, Noemi tomou o menino, e o pôs no regaço, no seu colo, e entrou, a cuidar dele, olha o que que ele vai falar, as, vizinhas, é sempre aqueles que querem ficar por perto ali, só para ver na hora do teu sofrimento, ele quer falar, quer divulgar o Facebook, manda tudo, as vizinhas, mas deixa ele ir por perto, deixa, deixa ele ir por perto, porque ele vai ter que divulgar uma notícia que não queria, ele vai ser obrigado a atualizar o Facebook, ele vai ser obrigado a divulgar uma notícia nova, no WhatsApp, as vizinhas lhe deram nome, deram nome para o menino e disseram, a Noemi, nasceu um filho, o filho era de Noemi? Não, o filho não era de Noemi, o filho era de Ruth, o filho era alguma coisa de Noemi? Não, não tinha laços sanguíneos com Noemi, porque não era filho, do filho de Noemi, era filho da Nora, não era nem neto de Noemi, mas as vizinhas quando vem diz, nós vamos honrar a Noemi, a Noemi, nasceu um filho, parece injusto não é? parece injusto, qualquer uma das irmãs que fosse mãe, gritaria, não, o filho é meu, sabe porquê Ruth não gritou, que o filho era dela? Porque ela sabia, este filho é de Noemi, porque se não fosse Noemi, resolver sair de Moab, a gente estava lá até hoje, enfrentando a vergonha, foi ela que saiu, a honra dela, a Noemi nasceu um filho, a vizinhação de Deus, promove a honra, promove a honra, você crê que Deus realmente nos visitou aqui de novo essa noite, você crê mesmo, você crê mesmo, então levante as suas mãos comigo agora, em nome de Jesus, aleluia, Deus, nós te adoramos por nos visitar, mais uma vez, nós te adoramos por nos visitar, Senhor, mais uma vez, mais uma vez, Senhor, obrigado, nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua glória, estamos diante do Senhor, sentimos a Tua visita, eu sinto em minha alma, em meu ser, em meu coração, a Tua visitação nessa noite, e nós reconhecemos uma coisa Senhor, reconhecemos uma coisa, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, só quem já percebeu a visitação de Jesus, cante, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus, aproveite que Ele visitou e diga assim, me leva, a sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face, me leva, me leva, a sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face, me leva, me leva, a sala do trono, é lá que eu quero, é onde vem a glória, eu te dou, mas a casa é dEle, me leva, a sala do trono, é lá que eu quero, é onde vem a glória, quero ver, quero ver Senhor, me leva, mostra Senhor, quero ver Tua face, nós não vamos desprezar a visitação, nós não vamos fugir como Adão e Eva, nós não vamos ser insensíveis como Eli, nós não vamos desprezar a visitação, serem diferentes, aleluia, como a cidade que Jesus resolveu habitar, Cafarnaum, a gente não vai rechaçá-lo, como Laodiceia, a gente recebe, recebemos de Senhor, nós te recebemos, nós te recebemos, arabaçurê, você pode erguer a mão, só mais uma vez, eu vou encerrar agora, passei três minutos, do que o pastor falou, eu vou encerrar agora, você pode cantar, só mais uma vez, me leva, me leva, a sala do trono, nossa vida, quem pode levantar a sua mão e dar glória a Jesus? a luz. Música Legenda Adriana Zanotto